O governo federal anunciou que vai injetar recursos adicionais para as estradas federais de Santa Catarina. Para o deputado federal Peninha, do MDB, nada pode ser mais importante do que o término da duplicação da BR-470 até Indaial e a recuperação dos pontos mais críticos, que não serão duplicados. Depois, a prioridade deve ser duplicar a rodovia no Alto Vale do Itajaí. Para isso, são pelo menos 200 milhões de reais a mais do que o previsto no Orçamento Geral da União, segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Geandro para a Rede Web TV, a sua TV online. Legenda Adriana Zanotto